Um dos salmos diz, cantarei, contarei as suas obras. Eu aceitei Jesus em 15 de janeiro de 2006. E Jesus usou uma senhorinha daquela do coque pra mim e falou que eu ia ser um pregador do evangelho. E com cinco meses que eu tinha aceitado a Jesus, eu preguei pela primeira vez na igreja. Eu gostei, eu queria ser um obreiro. Eu me dediquei ao santo ministério. Comecei a orar, comecei a ler bíblia e comecei a me dedicar ao altar. Aí, por consequência, veio a chamada e minha liderança achou por bem me consagrar diácono. E eu fui consagrada diácono. E na noite em que eu fui consagrada diácono, eu recebi tanta unção de joelhos, que eu pulava de joelhos e o meu joelho não doía nadinho. Pense em uma unção, estava mais fácil o chão rachar do que eu sentia alguma dor no joelho. Eu fui pra casa. Dormi cheio da unção de Deus. Só que eu acordei com a minha mãe desesperada. Minha mãe dizendo, Gabriel, 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 acorda, acorda, acorda. Eu falei, mãe, o que foi? Ela disse, mataram seu irmão. Eu falei, como assim, mãe? Minha mãe não era crente ainda e ela teve uma visão pela primeira vez na vida dela. Ela dizendo, eu estou vendo seu irmão todo ensanguentado. Mataram seu irmão, mataram seu irmão. Aí eu falei, calma, mãe, calma, mãe. E eu saí na rua procurando notícias do meu irmão. E ninguém dava notícias. Quando foi meio dia, alguém disse, olha, assaltaram o Rafael ontem. E parece que ele reagiu ao assalto. Espancaram ele. Quase mataram ele. E ele foi levado pelo corpo de bombeiro pro hospital. Corremos para o hospital. Minha mãe chegou lá. Os médicos disseram, olha, chegou um rapaz aqui assim, sim. Mas ele foi encaminhado ao hospital de base. Eu acho que ele não vai resistir. Minha mãe correu com minhas irmãs pro hospital de base. Quando chegou lá, o médico chamou minhas irmãs e disse assim, ó. Diga pra tua mãezinha que esse menino não vai sair daqui vivo, não. É muito difícil. Se ele sair, ele vai ficar vegetando. Minha mãe mandou chamar o médico. O médico veio até ela. Ela disse, olha, o Deus do meu filho. Que é pregador do evangelho. Vai tirar meu outro filho daqui de dentro. E o médico olhou e disse, tudo bem, mãezinha. Meu irmão ficou 30 dias, um mês certinho, em coma. Durante 29 desses 30 dias, ele fazia hemodiálise. Hemodiálise judia. Quem se entende aqui de hemodiálise sabe que hemodiálise judia mesmo do ser humano. Meu irmão recebeu um diagnóstico do médico. O médico disse que ele não comeria mais nunca. Porque bateram tanto nele e jogaram pedaços de meio fio na cabeça dele, pedras. Ele foi duramente espancado mesmo. E o médico disse, ele não come mais. Ele vai se alimentar a partir de hoje por uma sonda. Soro e um comprimidozinho que eles colocavam na sonda. O médico disse, ele também não fala mais. Porque as cordas vocais dele foram atingidas. E andar, mãezinha. Se ele não ficar vegetando, nunca mais ele vai andar. Porque a espinha dele também foi afetada. Chegou um dia, minha mãe disse assim pra mim. Gabriel, eu vou levar Rafael pra casa. Eu disse, mãe, mas ele tá bom? Ela disse, bom, ele não tá. Mas não tem mais o que fazer. Se ele ficar lá, o médico disse que ele pode pegar uma infecção hospitalar e morrer. Eu não fui ver, meu irmão. Não porque eu sou ruim. Não porque eu não tenho coração. Mas sim porque, como eu disse aqui, eu morava no sol nascente. Na favela do Mingau. E lá eu era envolvido com drogas. E eu fui envolvido com muita coisa errada. Então o inimigo das nossas almas queria colocar no meu coração pra mim atrás de vingança. Alguém chegou na porta da minha casa com uma pistola e disse assim, ó. Os caras que fez isso com o teu irmão estão ali num barraco doidão. Bora lá matar eles. Você pensa que não deu vontade de ir, não? Deu sim. Porque se nós não vigiamos, o velho homem ressuscita na mesma hora. Mas eu abaixei a cabeça. Eu disse àquele rapaz, eu não vou. Ele disse, mas como assim? Olha, tua mãe tá chorando. Eu falei, é porque eu sou crente. Ele, você é crente, mas não é otário. Eu falei, não, é porque minha mente agora e os meus pensamentos é igual de Jesus. Ele disse, como assim? Eu falei, pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Liberta eles. Aleluia. Minha mãe chegou um dia, parou um carro lá em casa. Minha mãe falou, Gabriel, me ajuda aqui a pegar seu irmão. Irmãos, eu confesso a você que o meu irmão, ele tem assim o meu corpo. Quando eu vi o meu irmão, eu fiquei apavorado. Eu entrei em estado de choque e eu literalmente quase desmaiei. Porque eu olhei meu irmão, ele tinha emagrecido igual aqueles meninos da África. Dava pra ver as cartilagens dos ouvidos dele. Todos os ossos da costela dele dava pra contar. O rosto dele dava pra ver o formato da caveira certinha. E a cabeça do meu irmão toda furada, rapada, cortada. Porque não tinha mais veia. Eles não conseguiam acertar, mas às vezes o meu irmão, pra aplicar remédio, estavam aplicando na cabeça. Quando eu vi meu irmão naquela situação, que ele tentou falar comigo e não conseguiu. A lágrima desceu no rosto dele. Eu comecei a passar mal. Eu saí correndo para o meu quarto. Alguém disse, tira o Gabriel daqui, ele tá passando mal. Eu saí correndo pro meu quarto. Cheguei no meu quarto. Aleluia. Esperei só o tempo de colocarem ele no outro quarto. Eu saí correndo pra casa de um amigo meu, que hoje é pastor. Pastor Edson, ele é prova disso. Eu me joguei na sala dele, no tapete dele, Gabriel Silva. E eu disse, meu irmão, era normal. Por que isso tá acontecendo? Por que Deus me usa pra dar livramento pra tanta gente? Por que Deus não deu livramento pro meu irmão? E ele disse, calma Gabriel. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus. E de fato, eu não entendia, passou-se um tempo. O diagnóstico do médico, como eu disse, era que ele não comeria mais, ele não falaria mais. Mas só que chegou um dia, que amanheceu de manhã, a sonda era enfincada aqui na barriga dele. Quando amanheceu de manhã, a sonda estava fora. E não tinha marca de sangue. Aleluia. Quem sabe, entende de sonda, se puxar machuca. Aleluia. E quando amanheceu, minha mãe falou, Gabriel, Gabriel, Gabriel. Arruma um carro, eu não tinha carro na época. Arruma um carro pra levar teu irmão pro hospital. Eu disse, o que foi? Ela disse, olha, ele amanheceu sem a sonda. Eu olhei, eu falei, mãe, tem como arrancar essa sonda? Ela disse, não. Falei, se arrancar sente dor? Ela, sim. Ele tá sentindo dor? Ela, aparentemente, não. Falei, faz um miojo e dá pra ele comer. Ela disse, não, menino. Eu falei, mãe, tu me tem como profeta? Ela disse, sim. Eu falei, faça um miojo e dê pra ele comer. Ela, como assim? Eu falei, mãe, se ele amanheceu sem a sonda, não tem marca aí de que ela foi arrancada? É porque o médico dos médicos passou por aqui essa madrugada e tirou essa sonda. Ela fez miojo, ele voltou a comer. Aleluia. Com um tempinho, ele voltou a falar. Aí, levamos ao médico. O médico olhou e disse, é, 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 agora anda, mãezinha. Nunca mais ele anda. Neste período que meu irmão ficou em uma cadeira de rodas, Deus me usou pra levantar alguém de uma cadeira de rodas. Eu falei, Deus, e o meu irmão? O Senhor falou, isso é pra tu entender que não é tu, é eu que faço. Aleluia. E eu esperei com paciência no Senhor. Quando foi um dia, tinha um pregador pregando numa assembleia de Deus que tinha lá do lado da minha casa. E eu fiquei sabendo que ele era usar o milagre. Eu ia pregar também. Eu falei pra mim, mãe, leva o Rafael lá. Aleluia. Vai que Deus faz o milagre. Ela falou, eu vou levar ele lá. Aí, ela levou ele lá, irmãos. E eu fui pregar. Quando eu terminei de pregar, meu celular tinha mais de 40 ligação. Quem mora numa favela, igual eu morava na época, eu já me assustei, já me preocupei. Porque eu tinha outros irmãos envolvidos com coisa errada. Eu me assustei, Lucão. Aleluia. Com as 40 ligações, eu comecei a tremer. O celular ligou de novo. Eu fiquei até com receio de atender. Eu atendi, alguém atendeu. Era o celular. E alguém atendeu do outro lado e gritou bem assim. Ele atendeu aí um monte de crente pentecostal do outro lado. Começou a gritar. Gabriel, o pastor orou. E o Rafael levantou da cadeira de roda, Gabriel. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Deus ainda opera milagre. Deus ainda faz maravilha. Aleluia. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo. Agora eu vou liberar uma palavra profética. O que disse Jesus aos discípulos. O que faço hoje vocês não compreendem. Mas compreenderão depois. O que eu quero deixar aqui. Eu encerro a minha oportunidade. Minha irmã até pediu para não tomar muito tempo. Eu estou tomando tempo até demais. Mas o que eu quero deixar aqui. Aleluia. Quando eu cheguei. Eu estava vindo. Deus disse. Conte esse testemunho lá. Porque tem muita gente. Que não espancaram o irmão dele. Não mexeram com nenhum ente querido dele. Foi apenas uma confusãozinha. Mas ele não consegue perdoar. E se você não limpar o seu coração. Não tem céu para você. Se você não lavar o seu coração. Não tem céu para você. Jesus disse. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus. De modo nenhum herdarão o reino de Deus. Os fariseus conseguem fazer bem. Só para quem faz bem para eles. Aleluia. Quantas vezes eu de joelho dobrado. Eu falava. Deus visita aqueles jovens. Aonde eles estiverem. Salva eles. Liberta eles. Aleluia. O verdadeiro pentecostal. Não é aquele que marcha. Não. Não é aquele que fala em mistério. Entrega mil revelações. Tem tanta gente falsa. Que faz isso por aí. E quem é o verdadeiro pentecostal pregador? É aquele que a Bíblia diz. Aleluia. Se o teu inimigo tiver fome. Dá ele de comer. Se tiver sede. Dá ele de beber. Fazendo isso. Amontoar a brasa. Sobre a sua cabeça. Entenda. O valor. Do perdão. Jesus disse. Amai quem vos odeia. Bem dizei. Quem vos maldiz. E eu deixo essa palavra ao coração da igreja. Amai. Amai.